Veja só como eu estou Amigo, olha bem pra mim Depois que ela foi embora É que eu fiquei assim Igual peixe fora da água Igual cachorro sem dono Desejando sua volta Perdendo noite de sono Depois que ela partiu Eu fiquei numa pior Solidão bateu de frente No meu peito sem ter dó A saudade está demais Tá passando da medida Estou sentindo na pele A falta dela em minha vida Quando a gente perde alguém Não acha nada que supera E a saudade feito fera Vem com tudo e nos devora Quando o amor se vai E a gente fica desse jeito Coração dá um nó no peito E sem querer a gente chora Chorar até que nos faz bem Mas não resolve a situação Eu não tô vendo solução Tô sem saída Já examinei meu coração Foi houver doce de paixão Tô no sufoco Dá uma barra Minha vida Quando a gente perde alguém Quem não acha nada que supera E a saudade feito fera Vem com tudo e nos devora Quando o amor se vai A gente fica desse jeito Coração dá um nó no peito E sem querer a gente chora Chorar até que nos faz bem Mas não resolve a situação Eu não tô vendo solução Tô sem saída Já examinei meu coração Foi houver doce de paixão Tô no sufoco Dá uma barra Minha vida